O Tribunal de Justiça se reúne com os gestores do Estado e município de Cuiabá para discutir a melhoria da saúde pública no Estado. O Judiciário quer um atendimento de qualidade ao cidadão e assim reduzir o número de ações na Justiça. O encontro, realizado no Tribunal de Justiça, serviu para fazer recomendações às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde no intuito de melhorar os serviços prestados à população. As sugestões foram baseadas no resultado da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas em hospitais de 24 municípios matogrossenses. Entre as principais sugestões propostas pela auditoria estão a utilização de um sistema de compensação de repasses de recursos entre hospitais conveniados ao SUS, a unificação do sistema eletrônico de consultas e exames de todos os hospitais do Estado, a possibilidade do paciente consultar o lugar dele na fila de espera e a criação de uma lista de medicamentos essenciais. Para ajudar a diminuir o número de atendimentos médicos realizados por meio da Justiça, o Tribunal vai tomar uma série de medidas. Nós detectamos que nós precisamos aperfeiçoar e ampliar o NAT. Podemos entrar com as câmaras de conciliação aqui sugeridas nesta reunião e também capacitar os nossos magistrados. Então nós precisamos também construir canais de comunicações entre o Executivo, na área de saúde pública, com os nossos magistrados, especialmente quando dá concessão das liminares, muitas delas de caráter urgente. O Secretário Estadual de Saúde explica que as parcerias são fundamentais para obter resultados efetivos em assuntos tão complexos, como é o caso da saúde pública. Nós temos uma série de problemas, sabemos dos problemas, mas para sanarmos isso aí nós temos que construir respostas juntos e a participação do Judiciário é fundamental para isso. Para nos darmos, tanto em questão de elaboração, mas a condição de executarmos muitas dessas funções. Tivemos hoje uma reunião aqui extremamente importante e positiva com o Tribunal de Justiça, sendo o mediador desse diálogo, para que nós possamos buscar soluções a curto prazo e também a médio e longo prazo dentro de um planejamento para melhorar o serviço prestado dentro da realidade que nós temos hoje.